Omo! Omo Batim! Que foi? Zangou foi? Ta vendo alguém zangado aqui? Está zangado sim! Omo me irrita! Sai da minha casa agora, sai! Ai gente, a garra preocupada Minha pressão acaba caindo Ai meu deus! Ai, ta respirando Tu não morre bixi, porque a única coisa boa Na minha vida é você! Ai, você é tão fofete Você é o amor da minha vida Ta respirando, ela tem que parar com isso Que senão eu vou ficar louca Ainda ta respirando! Ta respirando sim, ela ta preocupada Ai Senhor, abençoa os meus inimigos Me livra dos meus irmãos Abençoa os meus pecados E perdoa as minhas bênçãos Deus, dorme com Deus Eu acabei de mandar um textão pra ti Tu me responde com kkk Isso não se faz nem com o seu pior inimigo Tá, agora como é que eu puxo assunto com alguém que coloca kkk O que que eu vou perguntar pra esse minho? É MIMITO GORRA DE PÃO! O que que tu tá achando do dólar, vestado? Vou perguntar isso? O que que eu faço agora? Ô minho do meu odio! Eu não sei puxar assunto, eu não vou falar mais com ele não Ai, ai Ai Eu acabei de escutar uma música e lembrei de você Não amor, relaxa Eu to de boa Eu to susa Tá, tchau Eu vou infartar Tô de boa Tô de boa Caralho Eu tô com um bote na cara dele Mas que falo de propósito pra me irritar Ai Só calma Só calma Se eu pegar a cara desse menino eu faço só um mingau Meu irmão, o que que tu tá fazendo aqui? Porque ninguém gosta de ti Tô nem aí Pelo menos a minha melhor amiga me suporta Né, amiglis? Suporto sim Socorro Que ela foi Tô fazendo nada não, budiota Cê é louca ou louca? Lewis Tua tia me falou que tu postou um negócio ontem Por que que não tá aparecendo pra mim? Eu, mãe? Não Tô sabendo disso não, mãe Acho que é montagem Ela me falou alguma coisa sobre armas Arma? Como assim? Mãe, ela é uma mentirosa, mãe Eu nunca vi uma arma na minha frente Ela sempre tentou acabar com nossa família Tu fica esperta, bichinha Quem é ela? É minha mãe, menina Meu Deus, parece que vocês são irmãs Meu Deus, parece que vocês são irmãs Caralho Queria ter te beijado Ah, vai se lascar, filho de rapariga Eu tô deixando tu ir pra essa festa Só porque tu tá indo com tua prima Ela vai cuidar de ti porque ela tem juízo Now na direita né? Eu não entendi o que tu falou, não Eu nãoometde, mas que nem vão na direita né, ainda toner oi filha tô passando aqui pra dizer que a gente tá com muita saudade de você sabe e você passar o dia todo reclamando aqui em casa de não fazer nada a gente tá te desejando muito sucesso se mantém firme aí quem que essa conversa contigo tu mete a porrada no big brother tu tá fingindo que gosta de lavar louça e lavar roupa e aqui em casa não fala nada né se tu chegar assim esse prêmio tu vai morar aí na rua entendeu? Vou te dar uma porra aí alguém de reia por favor eu moro em minha life eu encontrei uma mina na rua ela simplesmente brigou comigo não sei porquê não sei se eu sou bonita simplesmente rasgou meu lençol achando que eu ia ficar triste minha querida eu sou blogueira eu vou produzir conteúdo em cima desse lençol rasgado então eu vou mandar os looks e vocês vão me dizer qual é o favorito de vocês tá bom? ai amiga tu é tão feio e daí se ela dá pelo menos eu tenho saúde qual foi sua última vez que você teve relações sexuais? que? como assim sexo? me respeita menino eu nunca fiz essas coisas não você é cor do inimigo essa coisa aí negócio de sexo? eu nunca fiz essas coisas não nunca nem passou pela minha cabeça é você tá grávida? pirão de p*** ai p*** eu encontrei ela na rua eu quebro a cara dela quebra? quebra o xiii passa só um mingau e se ela me bater é uma fim de um desmaio só eu que podia ter beijado meu nenê quebra o xiii